Então galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar da Celerista JR É a Celerista aqui de Palma de Monte Alto que tem a cesta básica mais barata da região E o mercado também mais completo mesmo Mas antes que eu pedi a vocês, não esqueça de dar aquele like, clica no sininho, liga o alerta E vamos lá falar da promoção e levar a informação pra vocês, tá bom? Como nós sempre levamos notícia, hoje também vamos levar a notícia falar de economia E comprar com o melhor preço e comprar barato, tá bom? Então na Celerista JR, lá é promoção o ano todo, não tem erro Todo dia que você chegar lá é preço barato Lá você vai achar as prateleiras cheias de todos os cereais de feijão, arroz, macarrão Tudo que você precisa para a sua dispensa com o melhor preço Também lá você vai achar pasto de bolacha, doce, biscoito, bolacha de doce, bolacha de sal De tudo que você vai achar também lá com os melhores preços Lá vai ter uma equipe competitíssima, os meninos vão estar respondendo estoque, embalando a mercadoria As meninas equiparam na parte de embalar também Tem um pessoal que vai entregar na sua casa Também não podemos esquecer de falar da parte de cosmético Na Celerista JR tem lá as prateleiras com o cosmético completo de produto para cabelo, higiene, corpo todo De sabonete ao shampoo e o hidratante Shampoo infantil, adulto É um lugar onde você vai achar toda a economia para a sua casa Lá você compra para dispensa, para banheiro, para produto de higiene e de limpeza Tudo o que você necessita você vai achar lá na Celerista JR, não é mesmo? Então, dá uma passadinha lá, confira o que tem de melhor Lá o pessoal vai atender todos os protocolos nesse momento de pandemia Toda a higienização, todo mundo usando máscara e álcool em gel E os produtos saem todos higienizados Se você quiser comprar e se levar, você compra E se você não precisar, tem o pessoal da entrega que vai levar e entregar na sua casa, tá bom? Então, corra lá, passa na Celerista JR, vê o que tem lá de promoção Confira tudo o que tem de melhor E boas compras e aproveita os preços baratos no melhor supermercado da cidade, não é mesmo?